E tem operação da Polícia Federal agora, hein? Os agentes estão nas ruas para cumprir mandados de busca e apreensão contra uma quadrilha que comete fraudes bancárias e eletrônicas. A pessoa se mete, né? Vai lá no banco, aproveita que é tudo por computador. Lucas Madureira, explica pra gente que golpe é esse. Agora, todo dia é um golpe diferente. Pois é, Fachel e Ana Paula, bom dia pra vocês. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Bom Dia Rio. Olha, os agentes da Polícia Federal deixaram a superintendência da APF ali na zona portuária do Rio por volta das 5h40 da manhã. A gente, inclusive, tem imagens gravadas nesse momento quando o comboio deixou a superintendência da APF. Os policiais pegaram, então, a Avenida Brasil, seguindo em direção à zona oeste do Rio para cumprir três mandados de busca e apreensão em diferentes endereços de Santa Cruz e também em Cosmos, aqui na zona oeste da cidade do Rio. O objetivo dessa operação é desarticular uma quadrilha que atuava na fraude bancária eletrônica. Essa é a segunda fase da operação Não Seja Um Laranja. De acordo com a Polícia Federal, as investigações revelaram que pelo menos três pessoas emprestavam suas contas para a realização de fraudes bancárias eletrônicas que causaram um prejuízo financeiro à Caixa Econômica Federal. A Polícia Federal, portanto, ainda não detalhou qual seria o valor, qual seria o tamanho desse prejuízo. Numa nota divulgada agora há pouco à imprensa, a Polícia Federal detalhou também que nos últimos anos a APF detectou um aumento considerável da participação consciente de pessoas físicas em esquemas criminosos para os quais emprestam suas contas bancárias mediante pagamento. A APF detalhou ainda que esse lucro fácil com a cessão das contas para receber transações fraudulentas possibilita a ocorrência de fraudes bancárias eletrônicas que vitimam inúmeros cidadãos. Essa operação de hoje, ainda de acordo com a APF, conta também com o apoio da FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos. Os agentes estão nas ruas ao todo, são pelo menos 30 agentes da APF que participam dessa operação agora pela manhã. E a Polícia Federal também detalhou que a multa, a penalidade para os crimes investigados é de pelo menos 8 anos de prisão e multa também. Lembrando que para hoje, nessa operação de hoje, nessa segunda fase da operação não seja um laranja, não há mandado de prisão, apenas 3 mandados de busca e apreensão que estão sendo cumpridos. A gente, claro, vai continuar acompanhando essa operação e qualquer nova atualização a gente volta para trazer aqui no Bom Dia Rio. Ana Paula e Fachel. Olha, Lucas, obrigado. É importante essa operação. Vamos manter a imagem um pouquinho porque o Ana, o senhor e a senhora que estão em casa, você vê, por enquanto eles não estão atrás de ninguém. Está naquela fase de coleta de provas, de coleta de evidências. É para isso que serve a tal da busca e apreensão. Você pega um computador, você pega lá um documento, um nome para poder chegar nas pessoas. Mas o que me chama a atenção é que, assim, no passado, a gente via muitos casos de gente enganada, né? Pessoas inocentes que tinham ali seus dados roubados ou induzidas a fazer coisa errada. Agora não, pega a própria conta para servir de apoio ali para fraude. Não, toma aqui, essa conta aqui pode usar. Segundo a Polícia Federal, o seguinte, está aqui, o meu nome é minha conta, usa para dar golpe. Olha, é muita cara de pau porque aposta em que não vai ser identificado. Só que a gente está em 2023 com sistemas altamente sofisticados. A pessoa sabe imediatamente quem foi, quem deixou de ser. Você vai ser identificado. Então, assim, você está aí sentado, sem ter o que fazer, pensando coisa errada. Então, só para lembrar que o destino pode ser esse aí, ó. Primeiro começa, vai na casa da pessoa, pega o documento, pega o celular, pega o computador e daqui a pouco está em cana, né? Então, não vale a pena. Oito horas e dezenove minutos. Vamos voltar a chamar o Lucas Madureira, onde é que ele está? Está acompanhando uma operação da Polícia Federal contra uma quadrilha que comete fraudes bancárias eletrônicas. Lucas? Olha, Ana Paula e Fachel, ao todo, estão sendo cumpridos três mandados de busca e apreensão em diferentes endereços da Zona Oeste do Rio de Janeiro, como, por exemplo, em Santa Cruz e também em Cosmos. O objetivo dessa operação, batizada de não seja um laranja, é desarticular uma quadrilha que atuava na fraude bancária eletrônica. Como é que funcionava esse esquema criminoso? De acordo com a Polícia Federal, os integrantes dessa quadrilha cediam de forma consciente os dados bancários das próprias contas para outros integrantes desse grupo criminoso, que por sua vez faziam, então, esses depósitos fraudulentos nessas contas bancárias eletrônicas. A Polícia Federal, portanto, descobriu tudo isso e deflagrou essa segunda fase da operação não seja um laranja. Estão sendo cumpridos três mandados de busca e apreensão, reforçando em Santa Cruz e também em Cosmos. A APF ainda não divulgou um balanço dessa operação e não disse até o momento também qual foi o valor desse prejuízo financeiro que essa quadrilha provocou, então, para a Caixa Econômica Federal. Essa ação de hoje conta com o apoio de 30 agentes da Polícia Federal e conta também ainda com o apoio da FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos. A gente vai continuar acompanhando tudo isso. Qualquer atualização a gente volta para trazer aqui no Bom Dia Rio. A gente volta para trazer aqui no Bom Dia Rio.